E você de lá e eu de cá Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei a falta que me faz você E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E nessas horas meu sorriso é passageiro E nessas horas meu sorriso é passageiro